Eu queria dizer que é com muito gosto que aqui estou. Eu quero agradecer a introdução porque me faz de mim mais novo, eu não comecei há 20, comecei há 32 anos, portanto com 20 anos era melhor. Eu sou formado em design gráfico de base pelo IAD em Lisboa, eu formei em 1985, numa altura em que não havia emprego, portanto não era desemprego, não havia rigorosamente emprego nenhum para um designer gráfico, não era propriamente um assunto, basicamente aquilo que um designer faria, aliás o IAD era conhecido por ser uma escola de meninas giras onde se ia conhecer raparigas para casar e portanto essa era a principal motivação dos rapazes e das raparigas eram ser decoradoras e portanto não havia, portanto ser designer era uma coisa exótica, portanto que eventualmente iria para design quem não tinha notas iria para o design industrial ou design de equipamento quem não tinha notas para entrar na arquitetura. enfim, o design gráfico era uma coisa subjetiva, uma matéria muito pouco séria e portanto eu formei-me nessa vaga, embora fosse um revoltado, fui das poucas pessoas que chumbei numa escola onde ninguém chumbava, o que não faz de mim, não me dá grande incentivo, não me dá uma grande qualificação, mas porque já na altura não entendia para que aquilo servia, não entendia porque é que se aprendia as coisas daquela forma e sobretudo para que é que servia o design gráfico. Enfim, se é uma matéria meramente decorativa, então que importância é que tem nós estarmos a estudá-la? e qual é a importância que nós vamos ter para o país? O que é que é isso? Que papel é que nós vamos ter? E, portanto, na altura, só para fazer aqui uma introdução, para ajudar a introdução, na altura fiz com dois colegas, um com o Paulo Rocha, que é do Barreiro, que encontrei aqui uma uma congénere que está ali, não decorei o seu nome, mas que faz coisas boas e baratas, que é o que ela tem lá escrito no atelê do Barreiro. Enfim, fizemos uma empresa e a primeira marca que fizemos chama-se Multibanco. Ou seja, tivemos no sítio certo, na hora certa, na esquina certa, para dois jovens que não sabiam nada de marcas começámos, de facto, por fazer marcas e por marcar o país, de alguma forma, com o nosso percurso. Aquilo que eu me tenho vindo a dedicar para além de fazer marcas, tem sido a tentar perceber o que é que é isto das marcas e em que medida é que elas podem contribuir para o nosso país. Ou seja, o que é que cada um de nós, naquilo que faz, pode ajudar. Então, uma das coisas que tenho tentado estudar e gostava de partilhar convosco um bocadinho... Quanto tempo é que eu tenho? Uma hora? Uma hora? Não, não, não vos quero dar uma seca. Prometo que não vos dou uma seca. Uma das coisas que tenho a dar é estudar a economia e os descobrimentos. Porquê que há 500 anos Portugal foi tão extraordinário e não voltou a ser? Porquê? Foi um acaso da história? Calhou? Porquê? Os nossos antepassados eram melhores do que nós? Nós agora somos todos maus e existimos para viver mal, para termos um país pobre, subdesenvolvido? Eu acho que não. Eu acho que há 500 anos aconteceu um movimento de convergência para Portugal, fruto de uma série de aspectos religiosos, políticos, ou seja, para Portugal convergiram as mentes e a energia da época e isso está a acontecer outra vez. Neste momento, há um momento do país onde isso acontece e é sobre essa onda de energia, na minha opinião, que devemos construir. Nesta perspectiva das marcas, gostava de vos levar por um caminho, então, do que é isto de uma marca? O que é daquilo que tanto se fala e que o país tão pouco faz? Ou que nós não somos um país forte em marcas? Esta é a imagem que eu uso há muitos anos para explicar o que é uma marca e eu não me canso dela. Talvez porque a nossa história dos 500 anos seja um rio, esta também seja feita de mar, esta também nos ajuda bastante a pensar e a interiorizar o que é uma marca. Todos vocês já viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, certo? O que é que ele está a fazer? Está a definir o seu território. Fazer uma marca é isso. É tão básico quanto isso. É definir um território. O estudo das marcas e o estudo cartesiano das marcas, mais para quem estuda marketing, normalmente estuda o xixi. Ou seja, está muito preocupado com o produto, com o preço, com a perspectiva concreta daquilo que está a fazer. Esquece do território. O território está a mexer, está a mudar todos os dias. Experimentem marcar o vosso território com um xixi num rio. Ele não vai permanecer. Portanto, o primeiro conselho, a primeira constatação que gostaria de deixar aqui é que para fazer uma marca temos que estar sempre a fazer xixi. Ou seja, temos que estar sempre a definir o nosso território. A expressão marca vem de burn, vem de marcar. Uma marcação objetiva, concreta, uma funcionalidade funcional. Em 1890, numa pastagem nos Estados Unidos, duas vacas. Aquela vaca é tua, esta vaca é minha. As marcas surgiram com uma funcionalidade funcional de definição de propriedade. Surgiram com monogramas dos nomes dos proprietários, certo? Para que pudessem fazer ferros e pudessem marcar os animais. Um bocadinho mais à frente, começaram a haver outras profissões. E foi necessário as marcas cumprirem uma segunda funcionalidade, ainda funcional. Nessa altura, apareceram figurativas. Um martelo para um carpinteiro, uma tesoura para um alfaiate. E as marcas tinham, nessa altura, uma missão de diferenciar as diferentes profissões. Um bocadinho mais à frente do século 1940, começaram a haver muitos criadores de gados, muitos carpinteiros e muitos alfaiates. Aí as marcas tiveram que cumprir a sua primeira funcionalidade não funcional. Ou seja, pouco importa que tenhamos uma plateia, uma audiência cheia de vontade de fazer xixi, certo? O que importa é que façam na nossa casa de banho e não na casa de banho do lado. É indiferente do que está atrás de cada uma daquelas portas. A porta, a imagem, a marca, acaba por ser o interface mais importante de um produto ou de um serviço na medida em que há concorrência, certo? Ou seja, eu preciso que venham fazer xixi na minha casa de banho e não na casa de banho do lado. Então as marcas tiveram que começar a comunicar, tiveram aqui verdadeiras portas de casa de banho, tiveram que, no fundo, assumir o interface de relação dos produtos, dos serviços com os consumidores. E é de tal modo que essa medida da percepção é tão ou mais importante do que a qualidade intrínseca das coisas. Por muito que nos possa custar quando nós temos coisas e achamos que são muito boas e que, eventualmente, as pessoas não as valorizam. Este contexto, aqui um contexto global, esta minha alegoria das casas de banho, tem vantagem de não cheirar mal, porque é só imagens. Neste contexto há uma alteração significativa. Os territórios deixaram de ser... Vou dar um exemplo pequenino, simples. Eu nasci em Lisboa, ao pé da Praça de Espanha, mais ou menos. E então, como um miúdo, passeia à rua e jogava futebol debaixo daquela ponte. E então, quem é que era a minha equipa? A minha equipa era os da minha rua, certo? E a gente jogava contra os da rua do lado. E combinávamos, imagina, às sete da noite e jogava debaixo da ponte, uns contra os outros, certo? Passados 25 anos, ou passados 15 anos, o meu filho joga futebol. Quem é que é a sua equipa? São do sul da Europa. Quem é que são os seus adversários? São do norte da Europa. Onde é que combinam às sete horas no mesmo servidor? Certo? Ou seja, os territórios não são mais apenas físicos. O que faz com que nós possamos ter, quer do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista empresarial, uma dimensão maior daquilo que é apenas dizer assim, ah, estou aqui nas caldas, ou estou nisto, ou estou naquilo, ou muitas vezes dizem-me em Portugal, ah, você não sabe o que é que é isto, estamos aqui numa ilha, estamos nos Açores, que é tão longe. Longe? Longe de quê? No centro do Oceano Atlântico. Portanto, depende das ligações que nós consigamos ter. Portanto, isto dá-nos uma perspectiva de extraterritoriedade bastante maior. Mas, acrescentamos aqui à dimensão das marcas uma dimensão não controlável. Gosto muito de usar esta imagem porque aquilo que está ali não é aquilo que está ali. Aquilo que está ali é metade daquilo que está ali porque a outra metade está aí. Certo? Ou seja, o Double Arch do McDonald's é feito por metade por aquilo que nós conseguimos ver e outra metade pela ideia que nós temos. Mais de metade daquilo que se diz sobre uma marca, se escreve sobre uma marca, não é da responsabilidade dessa marca. É da nossa responsabilidade. Nós vamos para a net e escrevemos coisas, dizemos bem, dizemos mal, certo? E, portanto, não há aquela perspectiva antiga de fazer uma marca, é controlar, vou arranjar as ideias, vou fazer uns cartazes, vou controlar e vou conseguir construir uma determinada imagem com base numa perspectiva do emissor, do receptor, da mensagem. Não é mais assim. Nós temos que, basicamente, controlar metade e seduzir a outra metade. Como, aliás, tudo na vida, mas nas marcas pensar-se-ia que não fosse assim. E, depois, para quem eventualmente ainda tenha uma visão descentrada desta matéria das marcas, nós vivemos numa sociedade de marcas. Os produtos têm marcas, os serviços têm marcas, as pessoas têm marcas, as cidades têm marcas, os países têm marcas, as guerras têm marcas e os terroristas têm marcas. Este exemplo não trago com nenhuma felicidade, mas a Isis, que, infelizmente, todos nós conhecemos, disse que queria ser, ou afirmou que queria ser, a apal do terrorismo. Porque sabe que esse estatuto de relação, de sexiness, de notoriedade, lhe permite obter mais fundos e mais voluntários para que se matem pela sua causa. Portanto, estamos a falar aqui de relações muito para além daquilo que é razoável em termos de relação com uma marca e, infelizmente, eles têm conseguido. E se nós podemos entender que um produto é uma marca, entendemos todos, é mais ou menos fácil, mas o que é isto de um país? O país terá uma marca? Fala-se agora muito das marcas dos países e o que é que é isso. E, sobretudo, o que é que é a nossa marca? O que é que é Portugal? Eu apanhei este anúncio uma vez. Quem é que já foi ao Canadá? É um bocado frio, não é? Portanto, não é propriamente um sítio extraordinário para mudar. Esta empresa era uma empresa que, na altura da maior crise em Portugal, não quer dizer que já a tínhamos passado, mas pelo menos acreditamos que possamos passar, era uma empresa que exportava portugueses para o Canadá, que é um sítio que não tem grandes condições, não do ponto de vista da organização social, porque é um país extraordinário, mas não é, provavelmente, um país atrativo para os portugueses. Portanto, eu acho que, se não podemos, antes de mudar de país, podemos mudar a perspectiva. Eu gostei particularmente deste dia em que o professor Cavalco se abriu, isto foi no 10 de junho, onde puxaram a bandeira, ao contrário, eu pensei que, em vez de uma gafa, era, de facto, finalmente, era um sinal para mudarmos a perspectiva com que olhamos para o país, isto, se calhar foi, foi vista como uma gafa, mas eu acho que podemos mudar a perspectiva. E os portugueses mudaram a perspectiva, mas o mundo mudou a perspectiva sobre Portugal. Isto já tem algum tempo. A Monocle, uma das revistas mais influentes, e hoje em dia tem saído muitos, muitos, muitos artigos sobre o país, mas que é a nossa, voltou a ser a nossa oportunidade, uma oportunidade lusófona. O português não foi um acaso ter ganho o Festival da Canção. Não foi um acaso, não foi um fruto de alguém que foi capaz de, num determinado momento, conseguir uma atenção. Não. O mundo já estava atento para o português. O português foi, para ficarem apenas com uma ideia, foi a primeira língua global, fruto dos descobrimentos, a primeira de todas, é a quinta mais falada no planeta, é a terceira mais falada no ocidente e a primeira mais falada no hemisfério sul. E, portanto, nós todos temos a obrigação de promover este poder que nós temos e esta oportunidade que nós temos de voltar a ser, a resgatar o nosso lugar do mundo. Enquanto os portugueses têm problemas de autoestima ou de afirmarem os seus produtos, o mundo olhou para nós e viu-nos de outras formas. O melhor chefe do mundo diz que o melhor peixe do mundo é português e que o país é extraordinário. E, então, três cavalas fizeram um tubo com o Kelly Slater e o Canhão da Nazaré disparou para o mundo inteiro a Portugal. O Canhão da Nazaré sempre lá esteve. Talvez tenha sido dos sítios do país onde eu dei mais conferências. E eu dei conferências um pouco por todo o país. E foi na Nazaré, até porque tive uma colaboração concreta com a Câmara Municipal da Nazaré e foi uma coisa que é pouco comum naquilo que eu faço, que no fundo era de aproximação das populações às características endógenas da Nazaré. E eu lembro-me de ter feito conferências onde o público eram as pessoas da Nazaré, porque o público era interessado pelo design e por estas coisas, onde eu falava do mar e da relação do mar e onde eu aprendi a ter respeito que era a maioria das pessoas que estavam na audiência tinham alguém que morreu no mar. Portanto, falar de ondas, falar do Canhão da Nazaré era uma coisa assustadora. Aliás, mesmo em conferências empresariais chegavam a haver, imaginem, com 200 pessoas com atividades empresariales na Nazaré, não havia uma que tivesse uma atividade ligada ao mar, porque isso representava fome, pobreza, subdesenvolvimento, tristeza. O que é certo é que foi possível. O Canhão da Nazaré estava lá. As ondas sempre lá estiveram. Somos o melhor país de surf da Europa. Começa-se a falar de um dos melhores países do mundo pela diversidade da nossa costa. E o que é certo é que o Canhão disparou. Isso faz disparar uma série de outras indústrias que se ligaram a marcas internacionais e à grande marca portuguesa, que é a Amorim Corque, e que faz com que no mundo se volte a dizer que, afinal de contas, aquele país que não se conhecia e que era ao lado de Espanha e que não se sabia bem a diferença entre Portugal e Espanha, volta a ter os seus contentores criativos ou os seus estilos criativos um pouco por todo o país, com uma propriedade histórica maior do que aquilo que, por exemplo, se passa na América, que é um país jovem quanto comparado connosco. Talvez por isso não se saiba gerir assim tão bem numa série de aspectos, nomeadamente sociais, porque é um país jovem, não tem a história. Nós somos o país mais antigo da Europa. E, portanto, importa todos os dias lembrar-me-nos desse aspecto. Então, vamos ver o que é que é isto da marca de um país. Temos isto, temos aquilo. O que é que é esta questão? Em primeiro lugar, é uma questão de identidade. É uma questão de criatividade. É uma questão de identidade. É aquilo que nós somos. Aquilo que é a nossa história, a nossa cultura, a nossa geografia. O que é que é este nosso Portugal genial? O que é que nós fizemos? Mas, depois, não é uma questão de orgulho nacional. Não sou nacionalista, não sou do Partido Mundial, não tenho nada dessas coisas. É uma questão do impacto que isso tem na economia. A marca de um país forte endossa os seus produtos, as suas pessoas. Eu creio que nós todos queremos um país rico, onde não haja fome. Nós somos um país que se diz moderno nesta altura, mas onde ainda há uma boa parte da população, uma grande quantidade da população, que é pobre e que passa grandes dificuldades. E, portanto, é preciso qualificar a marca do país para que seja possível, no fundo, criar impacto objetivo na economia. E uma das coisas mais básicas desta tirada dos sermões do Padre António Vieira, que são sábios, diz que a primeira coisa mais básica é nós colocarmos a nossa mercadoria onde ela vale mais. ou seja, nós temos que ser capazes de fazer, de criar, de fazer as nossas coisas extraordinárias, mas depois temos que ser capazes de as vender. Temos que ser capazes de as valorizar e a valorização dessas coisas passa por colocá-las junto de quem as mais valoriza. O que pode não significar sair do país. Ou seja, eu posso conseguir vender cá em Portugal. Ou seja, quando eu tenho turismo, posso atrair turismo e posso vender as minhas coisas cá. Aliás, eu gostava só de dar um exemplo. Se calhar é possível ter mais valias, por exemplo, do peixe. Imaginem, um roubalo vendido num restaurante em Portugal de grande qualidade pode deixar mais valor em Portugal do que o roubalo exportado para um restaurante nos Estados Unidos ou na Itália. Portanto, o valor acrescentado pode ficar mais, portanto, o facto de tentarmos encontrar que valoriza mais, a exportação não tem que ser necessariamente feita por colocar um produto fora. Naturalmente que essa é a coisa mais básica e a melhor, talvez. Mas é possível vender alguns produtos cá. Dou-vos um exemplo do mais grave que existe de uma coisa que é consensual. Todos nós concordamos que o azeite português é extraordinário. Certo? Não há português que não seja capaz de dizer isso, não é? Pois o mundo não diz isso. Aquilo que acontece é que o azeite português é vendido a granel, é comprado por espanhóis, colocado no mercado com rótulos italianos. Um litro de azeite extraordinário português com rótulo português vale 2€. Um litro de azeite português extraordinário com rótulo espanhol vale 4€. Um litro de azeite extraordinário português com rótulo italiano vale 8€. Nós vivemos numa sociedade de percepções. O mundo não acha que o azeite português é o melhor. O mundo acha que o azeite italiano é o melhor. E que depois vem o espanhol. E o português é um azeite que não é de boa qualidade. E então isto acontece porquê? Porque os italianos fizeram esse trabalho. Os italianos há 100 anos cuidam do seu azeite. As suas embalagens são extraordinárias. O cuidado de como colocam o produto no mundo é extraordinário. A única boa notícia que temos é que temos 6€ para ganhar. Ou seja, a diferença entre aquilo que é a nossa percepção e a realidade. É um caminho longo, um caminho difícil. A percepção não se constrói de um dia para o outro. É aí que entra o poder dos criativos, dos designers, dos designers das diversas naturezas. Da comunicação, do produto. De facto, somos uma força. Somos um diversito. Podemos dizer, eu diria que talvez mais até da percepção do conteúdo. Se pudermos ser das duas coisas, melhor. Mas se pudermos contribuir para o país pela percepção extraordinária. Há um ganho imenso para fazer aí. Depois, parece que nos esquecemos. Eu ouço muitas vezes. Ai, temos que pensar. Não há uma ideia para o país. E o país? E quem é que nós somos? Parece que temos aqui uma crise de adolescência, de uma identidade como se nunca a tivéssemos. Nós que fomos os pioneiros do mundo contemporâneo. Nós que conhecemos, que ligámos dois terços do planeta, que provámos que o mundo era um arquipélago. Chegámos à América antes sequer do Cristóvão Colombo ter começado a navegar. E se navegou. É porque se casou em Porto Santo. E ficou com os mapas do sogro. Esta história não se conta. Chegámos à Austrália muito antes dos ingleses. Aliás, são universidades australianas que estão agora a provar que os portugueses chegaram 200 anos antes. Canadá, chama-se Canadá, a propósito do Canadá. Sabe porquê? Não. Por causa de Canadá. Canadá, caminho estreito. Precisamente porque os corte real dos Açores chegaram, ficaram e passaram aos índios e quando chegaram os franceses então me diziam que era ali Canadá, Canadá, que era uma passagem estreita. E ficou Canadá, isto por muitos outros aspectos que nós deixámos um pouco por todo o mundo. E se o deixámos, estes senhores que foram à Lua rezam a quem? Quem é que acham que foram os primeiros astronautas? Quem é que são os heróis dos astronautas contemporâneos? Foram os portugueses que viajaram pelos astros, certo? Os heróis é o Fernão Magalhães, que provou que era possível fazer a viagem de circunnavegação e todos os outros grandes homens dos astros. Certamente terão ouvido um inglês de manhã dizer que quer que não tome o seu pequeno almoço e uma boa orange marmalade. Orange marmalade. É uma grande debacurada, certo? Porque marmelada de laranja é uma coisa que não tem nexo. Então, este exemplo aqui da marmelada de laranja foi levado para a Inglaterra por Catarina, princesa de Portugal, rainha de Inglaterra, que levou, no fundo, a cultura das cortes do sul. A cultura estava no sul, o poder estava no sul. O maior dote de sempre, em dinheiro, em chá e em mar, os ingleses não tinham mar, não podiam navegar. Foi feito por este casamento. E Catarina foi uma grande criadora de marcas, foi quem institucionou os outros chá das cinco, a música, a cultura, na corte do norte, que não tinham esses propósitos. E, naturalmente, levou marmelos, que depois foram transformados em laranjas, e que ficou com esta marca. Temos marcas por todo o mundo. Somos o único país do mundo onde vale a pena olhar para o chão. A calçada portuguesa é extraordinária, além de decorativa, permite a permeabilização dos solos. Portanto, não é um acaso, não é uma brincadeira, não é um artifício de país pobre. Diz-se que os nossos vinhos estão a começar a ter importância no mundo. Eu digo que estão atrasados em relação a isso, porque nós temos a região mais antiga, a região de mercado mais antiga do mundo, que é o Douro. Imaginem alguém que é especialista em pirâmides nunca ter ido ao Egito. O mundo tem que conhecer Portugal. Os vinhos mais valiosos do mundo vão ser portugueses. É uma questão de tempo. A Antiguidade está cá, não está em França, nem está nos Estados Unidos. É uma questão de afirmarmos esse nosso território. E depois dizem muitas vezes, ah não, mas é só na Antiguidade que há o país genial. Ou que há de todo. Nós temos hoje em todas as áreas, ou em muitas áreas da nossa atividade, gênios. Este já morreu, o professor Edgar Cardoso, não sei se é familiar para algum de vocês, o engenheiro que permitiu que apala do famoso arquiteto, apala e não só uma série de obras do arquiteto Cisa Vieira, do arquiteto Souto Moura, o aeroporto da Madeira, o aeroporto de Macau, foram fruto não só dele, como da grande escola de engenharia do professor Edgar Cardoso. Este aqui é um dos exemplos máximos da sua obra, que ele, muito engraçadamente, desenhava. Ele tinha um princípio muito básico, que era aquilo que aguentar numa maquete vai aguentar físico. Ou seja, aquilo que ele conseguir fazer num modelo físico vai conseguir fazer em grande. Então, ele fez este com cenouras. Ele desenhou este projeto a esculpir cenouras e a perceber qual era o limite, até ao limite das coisas. Eu sou muito especial, é uma escola extraordinária. Dos arquitetos, somos um país onde temos dois prémios Pritzker, uma escola de arquitetura extraordinária, não sei se há algum arquiteto na sala, sabem que é uma área onde estamos a produzir muitos, muitos talentos de elevadíssima qualidade. E disto nas artes não temos importância, então a Paula Rego é a primeira mulher. O mundo das artes é um mundo de homens. Não há, normalmente, mulheres. Não havia no passado e ainda há muito... Estavam privadas, as mulheres não eram aceito que pudessem estar envolvidas nas artes. E isso é uma coisa que ainda se mantém, de alguma forma, por estranho que possa parecer. Portanto, não há equidade, muito menos os valores. A Paula Rego será a primeira mulher a ir para o Clube dos Milionários. Ou seja, para os artistas mais valiosos do mundo, a primeira é a única, ainda. Eventualmente haverão outras que farão esse caminho, porque não tem sentido esta discriminação sexual. O que é certo é que é prática. E se dizem que não temos talentos ali, então no cinema temos um realizador mais premiado sempre. Nós vemos sempre mais Hollywood, que é uma indústria que permeia mais. O que é certo é que a Cannes, a Veneza, os prémios mais importantes estão na Europa. E, de facto, o Manuel de Oliveira, que teve a sorte de viver muitos anos e de produzir até ao fim, de facto marcou a história do cinema. Se calhar para nós, de uma forma difícil, porque ele usava muito filme e, portanto, tinha uma expressão plástica pouco atrativa a uma determinada altura. Mas o que é certo é que inspirou muitos outros cineastas. E diz-se que se não termos talentos noutros lados, então porquê é que temos um prémio Nobel? Porquê é que temos uma canção que era vista como fascista? Eu lembro-me que ouvia Fado e os meus filhos diziam porquê é que o pai, que é lá dessas coisas todas tão modernas, ouve música de velhos. E, pronto, porque sempre que tive uma relação íntima com o Fado, por aquilo que ele significa enquanto música e não pela sua expressão, que, de facto, era muito triste. E foi preciso levá-lo ao mundo e ser património mundial. Foi preciso torná-lo mais sexy, certo, com cantoras extraordinárias novas e cantores, para hoje ser uma das canções do mundo que se canta com a língua do coração. Ou seja, que se sente não por aquilo que as palavras dizem, mas por aquilo que se sente. Depois temos uma indústria do futebol extraordinária, que exporta jogadores, treinadores para todo o mundo e que deu frutos, fomos campeões. E depois, mais uma vez, não foi o acaso de um jogo, foi o caminho. É claro que tivemos a sorte do jogo, certo? Mas em tantas outras coisas isso acontece. Não podemos deslinhar a sorte das coisas. Nós, para ter sorte, temos que fazer o caminho. E nessa altura temos que ter sorte, porque podemos não ter. Mas é consistente o nosso caminho nessa área. Existem três regiões marcadas do mundo de conhaques. Certo? Conhaque, armanhaque e lourinhã. Que é lourinhãque. Sabiam? Aqui eu podia-vos dar uma diferença muito maior do que o azeite. Ou seja, uma garrafa de conhaque. Todos imaginam que é cara, certo? E se for um conhaque extraordinário, é muito, muito, muito cara. Qual é a diferença? É a perceção, porque do ponto de vista organolético, estamos a falar de características idênticas, porque não tinha sido concebido. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Qualquer que fosse a garrafa do rei da Rússia, a rolha seria portuguesa. Nós temos um dos maiores produtos do mundo, mais extraordinário. Não temos só nós, é uma produção de uma faixa mediterrânica, mas o que é certo é que Portugal é líder número um, número dois, número três do mundo em produção, não só, a transformação de cortiça naturalmente em rolhas, que ainda é a sua principal utilização, mas vai das rolhas ao Space Shuttle. Ou seja, a utilização da cortiça, para quem está no design industrial e noutras áreas, sabe que é um material que tem condições múltiplas de sua utilização. Agora um desafio. Nós devolvemos o país e somos o melhor destino de golfe da Europa. Sabiam? Quem é que joga golfe aqui da sala? Um. Uma pessoa. Eu pergunto isto porque eu não vou de modo nenhum achar que o golfe é um mau desporto. Não está alinhado com o país. Não está alinhado com a nossa história, nem com a nossa cultura. O golfe equaliza os territórios. Transforma um território e vai, no fundo, ter um projeto de intervenção muito bonito, mas que vai fazer com que ele fique igual a qualquer outro sítio. Conhecem? Cavalo de rei em dia de triunfo. O melhor cavalo do mundo. Um turista equestre gasta duas vezes mais, desculpem, três vezes mais do que um golfista. E um golfista, teoricamente, é um turista qualificado na saúde dos fios, que tem que pagar do terreno, etc. Portanto, já estamos a falar de um fio elevado. Aqui está a nossa história. Aqui está a nossa cultura. O que é que falta? Está a poesia, falta a economia. Ou seja, desenvolveu-se golf, que é uma coisa desalinhada, porque foi promovida por interesses que não eram nossos, a maior parte deles, interesses estrangeiros, que no fundo faziam um franchising das suas ideias. E nós, porque tivemos dificuldade de nos aceitarmos a nós próprios, o que aconteceu é que vendemos até cavalos reprodutores, e há uma série de chatices, porque vendemos para os Estados Unidos, e vendemos para o Brasil, e vendemos para a Alemanha, mas vendemos reprodução, deixámos a reprodução sair de alguma forma, mas creio que ainda poderá ser possível realinhar isso. E aquilo que quero trazer é que o desenvolvimento, ou seja, a questão da marca do país e o desenvolvimento, a valorização das nossas coisas passa por desenvolver projetos alinhados com as nossas riquezas endógenas, algumas delas com um valor absolutamente extraordinário, como é este caso, ou azeite ou outro. Então o que é que é isto? As marcas não são etiquetas, não são símbolos, não são imagens, não são essa base, são aquilo que nós, é o orgulho que nós pomos nas nossas coisas, é a forma como nós as tratamos, é a forma como nós as dignificamos. Vamos ver um bocadinho como é que isso se faz então num mundo que mudou, num mundo que está em permanente mudança. Isto é fazer uma marca, é uma coisa básica, é uma coisa básica da natureza humana. Nós sabemos ouvir, seduzir e partilhar. Todos nós sabemos fazer isso, não é? É fácil, mas não fazemos. Certo? Ouvir é a coisa que nós já não aprendemos. Seduzir, esquecemos-nos. Só seduzimos quando estamos interessados em alguém. Enfim, há um momento, a sedução é uma coisa que se perde, e a partilha então é uma coisa que não se usa. Fazer uma marca é uma coisa muito básica. Uma marca não é um substrato, é uma relação. Uma coisa entre duas pessoas. Certo? Eu digo, ah, eu tenho que estabelecer uma relação com uma marca. Sim, tenho que estabelecer uma relação com uma marca, mas eu não sou uma pessoa. Eu não tenho como... A marca comunica comigo de uma forma muito humanizada e muito perto das minhas emoções, ou então não tem qualquer possibilidade. E, por isso, uma marca não deve ter um plano de marketing. Deve ter um plano de sedução. Certo? É uma coisa básica também, não é? Quando nós queremos conhecer alguém, relacionarmos-nos com alguém, temos-te um plano de sedução. Nenhum de vocês arranjou uma namorada ou casou-se com um plano de marketing. Para não? Uma folha de cálculo, a dizer e tal, este veja melhor, e o outro não sei o que, que vai dar um grande aborto. No final, não tem como fazer. Pois uma das coisas mais importantes é, no fundo, nós sermos capazes de tocar as pessoas quando elas não estão à espera. Um exemplo que eu vou dar, que já tem algum tempo, mas eu acho que ainda se consegue perceber. Na altura que o Sr. Obama estava, era Presidente dos Estados Unidos, fez uma visita oficial à Inglaterra e houve lá um problema protocolar grave, que foi a Michelle Obama tocou na ringa de Inglaterra. O mundo ficou chocado. Mas perdoem-me, quer dizer, a senhora deve ter ficado contentíssima. Não é? Porque lhe tocaram quando o mundo o poríbe de lhe tocar. Portanto, nós precisamos de ser tocados quando... Nós precisamos de tocar as pessoas e de ser tocados quando não é suposto. E não propriamente nas formas normais. Aquela lógica de... vamos ver um produto de pequeno Natal, vou desejar bom Natal. Bom Natal já toda a gente deseja. Preciso ainda tocar, se calhar, noutra altura, que não seja propriamente esta. Esta, no fundo, é quase a minha síntese de algumas aulas que dou sobre o princípio básico de uma marca. Quem é que já leu As Mil e Uma Noites? Leu os livros todos? Ah, deu a história das crianças, assim, um bairro pequeno e tal. Mas pronto. Mas já ouviram falar das Mil e Uma Noites. Vou resumir assim, simples. Eu aconselho, são nove volumes, Mil e Uma Histórias. Agora para o verão, para levar para a praia, é extraordinário. Mas pronto. É a história de um rei que todas as noites dormia com uma rapariga e matava-a. Não sei se por falta tinha-se toque a mais, tinha pouco espaço, não sei. Eu sei, mas pronto. Essa parte não é bonita. Até que chegou a Xerazade, que era linda de morrer e que não queria morrer. Então, começou a contar ao rei uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Fazer uma marca é isso. É contar todos os dias uma história muito sedutora que não termina e continua sempre no dia seguinte. E se compararmos as marcas a uma relação entre duas pessoas, vamos ver este grau de simplicidade. Que é, eu tenho uma relação entre duas pessoas, uma relação amorosa. Imagino que chama isto o Tunnel of Love. Imagino. Ali no ponto um, uma chamada de atenção, despertar o desejo, ter uma pequena relação, maior envolvimento até. Enfim, consolidar ali uma relação amorosa. É uma perspectiva clássica, mas é mais ou menos assim ou não? Certo? Pronto. Portanto, se olharmos para as marcas, fazemos essa ligação, ou seja, uma marca tem que procurar notoriedade, num primeiro momento, até promover uma intenção de compra, até consolidar essa compra, até garantir uma repetição da compra para poder estabelecer uma relação com o consumidor. Certo? Este é um caminho de paciência. É um caminho de consistência. É um caminho de... É um caminho. Pronto. Acima de tudo. Como é que se chama uma relação entre duas pessoas onde vai de um a cinco no mesmo dia e normalmente envolve dinheiro? É prostituição, certo? É isso que uma marca faz que se quer andar muito depressa vai substituir. Uma marca, por exemplo. Dá um exemplo simples. Quando uma marca faz uma promoção de 70%. Estamos todos a correr. Certo? É atrativo. Só que não é respeitável. Percebem o que quer dizer? É super atrativo. Porque estamos ali a tentar fazer isto, no fundo, a uma falsa... Está-se a promover uma falsa relação muito rápida. Porque ela é pressionada por um dos fatores. Não é? E, portanto, é normal que todos vamos ser atraídos por uma promoção. Nada contra isso. Certo? Agora, a gestão dessas... A gestão dessa relação, do ponto de vista da... Não quero pôr em seriedade. Esta é a marca mais importante do mundo e mais valiosa. Infelizmente, para nós consumidores, nunca fez 70% de desconto. Certo? Temos todos muita pena, mas o que é certo é que temos uma relação com esta marca muito mais forte do que se ela tivesse tido esse tipo de comportamento. Certo? Não é? Porque... Não sei, se calhar sentimos-nos até estranhamente mais respeitados enquanto consumidores. Porque uma coisa que tem um preço muito variável, a gente também não sabe muito bem quando é que há de comprar. Não é? Não é? Porque, enfim... Se compraste ontem, custou 100% e eu comprei por 50% e então não vou comprar amanhã. Portanto, esta é uma coisa básica das marcas e que é fácil de entender e que leva a dizer que as marcas, de facto, são caminhos que devemos fazer com consistência, procurando, no fundo, dos consumidores aquilo que nós estamos dispostos a dar enquanto marca. Porque nós não podemos querer fidelidade e não darmos fidelidade nesse sentido. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer marcas essensuais. Essenciais? Essensuais? Certo? Há um bocadinho as relações entre duas pessoas que têm que se manter nestes princípios, não é? Ser capaz de se manter desta forma. Trago-vos aqui alguns exemplos de algumas marcas que fiz e que eu considero que têm este tipo de predicados. Fazer a TAP. A TAP já foi feita mais ou menos a meio da carreira e, para mim, era uma coisa super importante porque eu queria mesmo contribuir para que fosse um país para que aquilo, para que a marca mais importante em termos de embaixadora do país pudesse representar um Portugal contemporâneo. E toda a gente me dizia, epá, isso é as cores de Portugal, pá, isso é tudo feio, pá, verde e o melhor é mudar a bandeira. Ainda hoje, há muita gente... A sério? Eu recebo muitos mails de dizer, ah pá, você é que podia, pá, ajudar a coisa para mudarmos a bandeira, que a bandeira é muito feia. Enfim. Como... Enfim. E eu, à altura, não, para nem pensar, isto é uma afirmação de identidade. E, portanto, naturalmente, que as cores estão abertas, não sei se vocês já viram os aviões bem, os aviões têm muito... Uma das razões que têm, tem uma série de segredos. Estas tintas são tintas com micropartículas de micas, os verdes e os encarnados, para garantir os efeitos luminosos, quer à noite com as luzes, quer no sol, durante o dia. Portanto, só houve um lugar nacarado. Portanto, aqui nas tintas dos aviões não é nacarado, mas há um bocadinho esses efeitos. E aqui, esta imagem foi do lançamento mesmo de apresentar o avião. E nós tínhamos e temos, na gíria, as coisas de chamar que são as nossas meninas. Talvez de uma maneira mignon de falar de uma coisa tão grande que é um avião. E de falar de uma coisa que é, uma das coisas importantes, é o plano vertical do avião, que vulgarmente se chama rabo. Portanto, são os rabos das nossas meninas. E a luta nos aeroportos, na maior parte dos aeroportos têm as mangas nas fuselagens, portanto, esta parte da fuselagem vai ficar aqui muito tapada. Nós vemos nos aeroportos aqui a luta dos rabos, essencialmente. Então, isto é a nossa gíria. Mas, na altura, a administração da TAPA são brasileiros, não é? E então havia muitos jornalistas brasileiros. E havia um que eu me queria entrevistar, mas na verdade eu queria dizer, mais do que a entrevista, que aquela, sabem quem é a Diesel Munchen, certo? E aquela, é a Diesel Munchen dos aeroportos, porque ia fazer parar o trânsito, porque estava linda de morrer. É esse o sentido não superficial das marcas. É superficial porque é mais bonita? Não, mas ser mais bonito não é superficial. É, de facto, um posicionamento estético e sensual, que mostra um país moderno que quer se afirmar no mundo. Isto já foi feito há 12 ou 13 anos e eu continuo a sentir-me muito orgulhoso sempre que vou ao aeroporto, sempre que vejo um avião da TAPA posado no outro aeroporto, sempre que, durante alguns anos, fazia umas conferências e dizia que o rabo das nossas meninas era mais bonito que o dos outros. Aí metia lá a Ibéria, então, antes de ter mudado era horrível. Agora já ficou melhor. Mas a maior parte das companhias europeias, antes de terem mudado, e mesmo assim não ficaram assim as companhias de bandeira, não são assim extraordinárias, de facto a TAPA conseguia mudar. Outro dos projetos que vocês conhecem, este é o projeto mais premiado de sempre, que já tem uns anos também. Conhecem certamente a Pluma. Conhecem muito pelas pernas da Pluma, pela publicidade, não é? Mas a Pluma é antes de mais um projeto, é um projeto de design. Um projeto que ganhou o prémio de Best of the Best dos Red Dot Design Awards. E, portanto, que é o prémio máximo que existe, portanto, é o grande prémio dos produtos que vão ficar para a história. E ela nasceu para ser uma top model. Este era o projeto. Era, ainda é, ainda existem estas botijas, portanto, é um mercado. Imaginem que é válido para tudo. Mercado pesado, enferrujado, antiquado. E, portanto, ninguém dava gás engarrafado, era uma coisa que não tem nexo, não é? Enfim, andar a transportar as pilhas. Já conheci muitas pedras, muitas pedras publicitárias, não sei se se lembram. O Hermano José, a levada a transportar a tua bilha. Aquelas pedras que são normais fazer publicitariamente com uma bilha. E não era isso que tinha provocado nenhuma disrupção no mercado, nem sequer mais vendas. O projeto da Pluma foi feito mais ou menos ao mesmo tempo que este projeto. Sabem o que é? É da BP. Como é que se chama? Não se preocupem porque eu já perguntei isto numa audiência da BP e eles também não sabem. Sabem porque é que é isto? Aqueles são, eu não vou dizer as palavras certas porque não sei exatamente, já não me lembro. Mas esta é uma fita de um polietileno qualquer, não sei, de um compósito, que teoricamente permite ver, vai escurecendo, permite ver a quantidade de gás que está dentro da botija. Nós fizemos os mesmos estudos que eles e achámos que não era programa chegar a casa e dizer, oh, querida, vamos ver a quantidade de gás que há dentro da botija. E, portanto, não acreditámos no consumidor. Não acreditámos que esse fosse um fator de diferenciação. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi precisamente uma marca essensual, ou seja, uma marca que fosse capaz, que nasceu para sair da cozinha, para vir para a sala, nasceu para ser sexy, para aquecer o país, para dar luz, para poder fazer, para ser a wireless energy. Foi desenhada tudo por portugueses. Designers gráficos portugueses, designers industriais portugueses, designers dos moldes portugueses, em colaboração com duas universidades. A única empresa que esteve envolvida, que não era portuguesa, é a Amtrol Alfa, que fez uma fábrica, uma empresa americana, que teve que reconverter uma fábrica para fazer esta nova tecnologia. A Amtrol Alfa faliu em todo o mundo, exceto em Portugal, com esta tecnologia. Toda a outra tecnologia era perigosa, se lembram, se os morrem, esta bilha pode-se amassar-vos com um par técnico, mesmo que saia o gás, o gás todo de uma vez, não explode, etc. Portanto, tem esses aspectos, tem os mesmos aspectos técnicos que a outra que não tem nome. Certo? Não se pode fazer um produto que não tem nome. Não posso ter um filho que não sei como é que se chama, não posso ter um cão que não tem nome. Um cão chamado cão é uma coisa um bocado estranha, não é? Especialmente é dois cães, não é possível. E, no fundo, é esse o trabalho, e aqui só partilhando um pouco do meu trabalho, estes trabalhos mais recentes, é aquele mais recente, este já fiz duas vezes. Quando eu digo já fiz, eu tenho uma equipa grande. Eu não sei mexer no Word e no Excel, não é? E, portanto, este meu apoderado, sou o maestro de uma equipa extraordinária, não provavelmente o executante, mas sou o maestro. E, portanto, aquilo que temos feito nas marcas e a Galp, que é uma multinacional portuguesa, amada e odiada, porque nós não gostamos do preço dos combustíveis, naturalmente, não é? Mas o que é certo é que é uma empresa extraordinária, onde, de facto, imprime energia, e esta energia que cria energia, que é o conceito desta última reformação da marca, e que se mutabiliza na economia em vários países. E, depois, aquilo que eu assumo é que as marcas que fazemos transportam, tentam transportar a história do nosso país, sempre que possível. Eu brinco, e dentro da minha empresa a gente brinca, que eu quero pôr uma cruz de Cristo em todas as marcas que fazemos. Não pelo significado religioso, mas pela marca que isso tem da nossa história. E nós já tínhamos feito esta marca, não sei se vocês conhecem, conheciam-se só por céu ou por do céu? O papel navigator que conhecem? Nós tínhamos feito a marca do papel navigator há vinte e picos anos. Alguém de vocês já visitou uma fábrica de papel? Extraordinário, não é? Eu sempre que ia à Figueira da Foz, há vinte e tal anos, eu dizia que ia à NASA. Era à NASA, para mim era à NASA portuguesa. A sério, é uma coisa do outro mundo, e à NASA era completamente... As pessoas achavam, ah, vais para a Figueira da Foz, que é uma cena... Não, desculpa, eu vou para outro universo. Fábricas de papel são... Para terem também uma noção, uma máquina de papel, a segunda máquina de papel da Figueira da Foz, custou tanto de investimento quanto o investimento todo feito em Lisboa na Expo 98. Só para termos uma noção do tipo de investimento. Nós temos três... Agora, a Navigator tem três máquinas em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma empresa de bilhões. Onde foi possível, no fundo, redenominar a empresa e fazer aqui uma... Chamar-lhe de navigator company from the navigator's country. Onde assumo que o nosso papel vai para além do nosso papel. Onde o símbolo da empresa é feito sobre uma esfera armilar e onde todas as letras são desenhadas na base da esfera armilar. Portanto, este é um armilar type, onde foram todas desenhadas. Portanto, o navigator tem as letras desenhadas e consegue mexer, etc. Etc, etc. Eu acredito que as bases do futuro vêm sempre do passado. E não há país do mundo, ou há muito poucos países do mundo, que têm tanto passado para dar ao futuro como Portugal. Por isso, nós temos que... Nós somos quem estamos à espera. Está nas nossas mãos sermos capazes de fazer isso. Temos que pegar os nossos azeites e amplificá-los. Ou seja, nas nossas coisas, nestas que estão aqui, em todos os sítios do país, nós temos tesouros que precisam de ser amplificados. Desta vez, temos mais meios do que tínhamos. Temos mais meios para ser observados pelos outros, mas também temos mais meios para difundir no mundo. E temos que sonhar. Faz-me muita confusão. Agora, aos poucos, começamos a libertar desse discurso. Mas, ah, Cris, ser realista. Cuidado, não seja disso. Cuidado, não vais para design. Ah, vou ser fotógrafo. Que estupidez. Por que é que vais fazer coisas que não interessam nada? É preciso... A poesia vem sempre antes da economia. Primeiro é preciso sonhar e depois é que se concretiza. Não é ao contrário. O contrário não existe. Não é de uma economia... Uma economia pragmática é uma economia pobre. Não tem esse princípio. E depois é preciso assumirmos que nós estamos aqui para fazer coisas que não existam. As que já existem vão ser feitas por robôs. Hoje isso é mais do que óbvio. Que se nós apostarmos em fazer coisas que sejam robotizáveis, nós não estamos minimamente a contribuir nem para a nossa felicidade, nem para a felicidade da nossa economia. Por isso acho que nos temos que manter, preservar aquilo que vamos perdendo. Temos que preservar a procura de ideias esquisitas. Sempre que nós tivermos uma ideia normal, pá, deitei-na fora. A sério. Não serve para nada. É uma estupidez. Serve para obter... Serve para obter assim a... Os elogios assim de meia dúzia de pessoas que nos estão a enganar. Porque estão simplesmente a concordar com uma coisa que é básica. Se tiver normalmente uma ideia boa, é uma ideia esquisita. É uma ideia que as pessoas vão achar que é estúpida. É uma ideia que as pessoas vão rejeitar. E essa ideia pode ser apenas uma ideia estúpida. A probabilidade de ser uma ideia estúpida é enorme. Mas também existe uma pequena probabilidade disso poder ser alguma coisa nova. E portanto acho que... Até porque nós em termos de seres humanos precisamos dessa novidade para vivermos. Lembrem-se do meu menino a fazer xixi ao princípio. O mundo está a mudar. O que significa que estarmos bem hoje não há nenhuma garantia para estarmos bem amanhã. Mas o contrário é válido. Ou seja, nós temos o poder de alterar as coisas. Temos que acreditar que há alterações substanciais. Que não temos que viver num país onde se vai crescer 0% a 0% ao ano. Não, é possível fazer alterações substanciais nessas matérias. Eu acredito muito numa espiritualidade mais aberta. Este é um manuscrito do Fernando Pessoa, da mensagem cujo título era Portugal. Portanto, há aqui uma mensagem de facto de nós potenciarmos a nossa audácia, transformarmos a nossa curiosidade em coisas concretas e fazermos cumprir aquilo que ele chamava o quinto império. Que pode ser o império da imaginação. Um império que já não é um império terreno no sentido de irmos descobrir coisas que não foram descobertas. Mas de ser de facto aqui o novo centro de convergência da energia do mundo. Porque a geografia está cá. Ou seja, eu não sei quem é que durante... Esta foi das coisas que sempre me fez mais confusão, ainda quando não pensava nestas coisas. Porque dizia que estávamos no rabo da Europa. Eu nunca entendi isso como se o mundo, como se a egocentria do mundo fosse na Europa. Nós estamos sempre como tivemos, no centro do tridente intercontinental, entre a Europa, a África e a América. Sempre tivemos, aliás, temos duas forças avançadas, os Açores e a Madeira. Os Açores, digamos, a plataforma mais equidistante dos continentes. Depois, dizem que somos um país pequeno. Os países medem-se pela sua zona de terra e pela sua zona económica exclusiva. Nós temos potencial para ser o maior da comunidade europeia, um dos maiores da Europa e um dos maiores do mundo, na extensão da plataforma. E aquilo que de pouco se fala, o litígio que há com a Espanha por causa das selvagens, das ilhas dos Açores, das ilhas da Madeira, que não são habitadas, não tem a ver com a habitar. Tem a ver, precisamente, com a extensão da plataforma da zona económica exclusiva, que nos vai permitir ser maior. E também creio que é consensual que nós acreditamos que os recursos marítimos vão ser extraordinários. Ainda não saibamos muito bem como tirar, não é só peixe, é mesmo território. Há uma história, de há 500 anos, que diz que Dom João I queria fugir para Londres. Na altura, em Lisboa, no cais das Colunas, o rei queria bazar. Era um país pobre, com fome, com tensão social. O povo juntou-se e disse, Senhor, Londres é aqui, Londres é aqui. O rei ficou e Londres foi em Lisboa. Foi nessa altura que o país se juntou. Pois eu acredito, como já disse ao princípio, que se está a passar o mesmo. Foi neste sítio. Ainda com responsáveis do mate, falava-se à semana passada e dizia, não, o mate é o mate porque está ali. Se o mate tivesse sido feito em Alvalade, ou noutros... Podia ser igualmente bom, podia ser igualmente... Aliás, não era preciso ser um Alvalade. Se o mate tivesse sido feito em Xabregas, portanto, imaginem na outra... Nem as pó, pronto, imaginem. Portanto, na frente do rio, exatamente a mesma coisa, com o mesmo projeto de arquitetura, com tudo. Não era possível ter esta energia. Belém é ali. Aquele sítio tem a energia do que se passou no passado. Por isso, queria-vos deixar aqui que... Londres é aqui, Nova Iorque é aqui. Esta fotografia, creio que é daqui dos filhos alguros de um espaço. O mundo está a convergir para aqui. O mundo está ligado aqui. Nós temos que nos ligar para o mundo. O futuro pode mesmo nascer aqui. Nós temos que pôr ambição. Temos que pôr ambição nas coisas. A ambição é gratuita, de graça. Está disponível a toda a gente. E no final, do final, do final, do final, as marcas são sonhos do homem perpetuados na economia. É aquilo que nós quisermos que sejam. Se forem maltratadas, morrem muito novas. Se forem bem tratadas, vivem para sempre. Acredito mesmo que estamos num momento especial do país, que podemos fazer Belém outra vez. E acredito mesmo que Portugal é um país genial. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, se quiserem, de seguida, estou disponível para se fizerem todas as impressões. Uma sessão de... Sei que é sempre difícil nestas interações entre um palco e uma audiência, mas, se quiserem, eu sento-me. Agora, é que vamos a perguntar... Não, não sei. Não, mas sim, não sei. Eu posso ficar em pé, mas... Não sei. Não sei. Não sei. Acho que eu estou aqui a um interrogatório. Algum projeto que teve voltado depois da SONAI, logo ativo da SONAI? Certo. A opinião pessoal relativamente à crítica, que era uma loucura fazer aquilo? Conhecem mais ou menos o projeto da SONAI. Então, pronto. O projeto da SONAI foi um dos que eu gostei mais de fazer. A SONAI é a maior empresa portuguesa. Em primeiro lugar, só para terem uma noção, um projeto de marca da SONAI durou mais ou menos um ano e meio a fazer. E a primeira coisa para fazer um projeto de uma marca como a SONAI é entender a empresa. É conhecer a empresa. Nós fizemos individuais, 180 entrevistas individuais. Fizemos alguns workshops com mais umas 200 ou 300 pessoas. e mesmo em termos de quiz global chegámos a todos os colaboradores da SONAI. Fazer uma marca é interpretar a alma de uma organização. Antes de mais, por exemplo, primeira coisa, ou não faço nenhuma marca em função dos consumidores. Não quero nem saber. Uma marca é um sonho do homem perpetuado na economia. Portanto, o que significa que uma marca é uma intenção de alguém ou de um conjunto de pessoas para fora. Não é aquilo que se quer agradar aos outros. Muito menos numa circunstância. Que é aquilo que agrada hoje, amanhã não vai agradar. E, portanto, fazer uma marca é como fazer um edifício. Eu tenho que fazer um edifício que vá ser capaz de passar correntes de moda, circunstâncias. Vai ter que ser durável pelo seu aspecto físico, mas também pela equidistância que tem do contexto. E, portanto, a primeira questão era conseguir entender a organização. O entendimento da organização é que a organização era uma organização múltipla. com 700 epicentros criativos de desenvolvimento de negócios em várias direções. Certo? Portanto, a materialização da marca da SONAI baseia-se num conceito, que na altura estava a estudar mais em profundidade, de mecânica quântica. A mecânica quântica é o estudo do micromundo, certo? No micromundo as coisas passam-se de uma forma... Há um certo desinteresse físico. A marca da SONAI representa circunferências... Portanto, a marca da SONAI é a única marca que nós desenhamos que se desenha com água. Portanto, se nós deixarmos cair... Não sei quanto é que são de cor... 50 e tal gotas de água, ao mesmo tempo, nós vamos conseguir desenhá-la. Porque é feita com circunferências concêntricas, certo? Que representam os círculos de desenvolvimento de negócio da SONAI. Ou seja, a capacidade de expansão com múltiplos negócios, por diversas geografias, por sempre em constante movimento. O que é que nós tivemos que pôr em causa para inovar? É que aquilo não se reproduz de uma forma básica, segundo princípios básicos do design gráfico. Eu lembro-me que os meus filhos, os meus filhos já são grandes, e ele dizia... Nós recebemos cartas a insultar-nos. E os comentários... Ei, que não sabíamos fazer, que as coisas reventavam. E o meu filho dizia... Pai, não percebo. O pai é tão conhecido e essas coisas todas... E não se revolta, não diz nada. Eu disse... Não vou dizer nada, porque eu vou dizer alguma coisa ou o quê? Sempre que se faz alguma coisa de novo, tem que se pôr em... Está-se a fazer uma afronta. Nós ganhámos vários prémios, um dos quais é um dos mais importantes do mundo. Por poucos pontos não ganhámos o prémio máximo de Cannes, o máximo mesmo. No Leão de Ouro não ganhámos mesmo o grande prémio. Foi preciso ganhar esses prémios fora para voltarmos... Ah, não, afinal, aquilo da Sonei era uma coisa fantástica. A marca da Sonei tem um gerador, tem um programa que gera, portanto, que faz os círculos concêntricos, que tem uma mutabilidade infinita. E acredita que está feita para um mundo que não é papel. No papel aquilo é horrível. É um facto. Pequenina é horrível. É um facto. Mas nós não estamos no tempo das vacas, onde era preciso fazer monogramas cuja principal missão é serem reproduzíveis. Isso, como calculam para alguém que trabalha há 30 anos, sabe que é uma coisa básica, não pode reventar, como é óbvio. Portanto, nós fazemos manuais internacionais, alguns até como exemplos, que se organizam as regras do jogo. A questão é, para inovar é preciso pôr uma coisa qualquer em causa. Não se põe nada em causa nunca. Portanto, é preciso ter uma afronta. A Sonei é uma afronta, é um facto. Fomos muito, muito insultados. Mesmo, mesmo, mesmo grave. Grave, 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 grave. A Sonei foi, entrou tudo a dizer que é uma coisa horrível. Mesmo internacionalmente, saíram muitas notícias. Muitas notícias, mas é uma coisa fuleira e tal. Parece uma discoteca. Aquelas coisas, enfim, aquelas coisas mais básicas. A Sonei existe, os projetos são fantásticos. Tem ganho imensos prémios. E espero que se constitua como uma referência para o futuro. Se pudesse fazer uma opção ao desenho português, uma coisa que nós... Pode ser a originalidade apresentada em Portugal? Ou seria a lupa para fazer o desenho português? Eu, como já disse, acho que os designers são uma força armada do país. E que até aqui têm sido uma força decorativa. A quantidade de designers bons que o país tem é suficiente para poder, um pouco por todo o país, valorizar todos os produtos. Ou seja, ligar as indústrias, muitas indústrias animativas com outras indústrias. Não, mas venha aqui, dá um silo do designer, do fotógrafo e do designer de produto e designer gráfico. Mas, portanto, têm que trabalhar para a economia concreta. Até agora, é um bocadinho aquela coisa. O designer é um artista, portanto, é alguém que optou por uma via... Enfim, quase afastado da reforma da economia, acho que as exames têm de se chegar à repente. Tem que assumir que o seu papel é tão importante quanto o de outras profissões. E vocês vão ver que há uma alteração profunda na sociedade. A profissão de médico é a mais importante agora. Certo? Os médicos vão ser desqualificadíssimos nos próximos anos. Vão ser substituídos por robôs. 90% daquilo que um médico faz vai ser substituído por uma máquina. Mas vai ser substituído bem. Porque, pronto, análise de diagnóstico, não sei quando, não temos que temer, pelo contrário. Temos que acreditar que a análise vai ser mais bem feita. Só que o estatuto social do médico, o dinheiro que o médico ganha, a importância vai desaparecer. E, portanto, digamos, é uma profissão que vai desqualificar. Estava demasiado qualificada, mas pronto. No sentido oposto, a profissão criativa, se pudermos colocar nestes termos, vai qualificar porque não é robotizável. Portanto, vai ser mais importante, por essa razão, porque não se consegue reproduzir dessa forma, mas por outra razão também. Porque, além disso, nós vivemos num mundo de recessões, de que as coisas valem por aquilo que os outros pensam que elas valem e não por aquilo que as coisas são. Designers de todas as naturezas têm uma obrigação, uma oportunidade, uma responsabilidade de assumirem. Eu sempre vi, sabe, eu tenho uma vantagem grande porque eu era um mau designer. A sério, é uma enorme vantagem. Eu nunca fiz nada porque se o design dependesse de mim era tudo mau. Não era bom, pronto. E, portanto, tive que ser, passei a ser gestor, certo? E, portanto, no fundo, passei a usar os designers como o meu exército para fazer as coisas que eu não consigo fazer. E, portanto, eu passei para o lado da economia, certo? Para as salas de reuniões, para os fatos e gravata, para o Excel, certo? E isso tem uma grande vantagem de ligar os mundos. De não ver as atividades criativas como coisas que são fora da sociedade. Portanto, eu acho que os designers devem estar mais... Não devem perder a inocência. Inocência no sentido de ter um olhar criativo sobre as coisas e, para isso, é preciso, de facto, olhar para as coisas de outra forma. Mas... Ainda hoje, se houve muitas empresas dizer, ah, esses designs criativos... Dê-me lá uma ideia. Dê-me uma ideia. Se tiver alguma ideia para lhe dar, há de ser mado, certeza, se for boa, não lhe dou. Vendo-lhe, não é? Certo? Portanto... Mas é essa coisa, não é? A mim, se eu quiser almoçar e jantar o resto da minha vida, de graça, eu faço, quer as pessoas todas que querem almoçar ou jantar comigo para me terem ideias. É, é, conselhos. Ah, tenho aqui uma coisa. Tenho aqui uma coisa, o que é que acha? Eu disse, eu não acho nada. É sua. Porque é que eu não acho rigorosamente nada. A mim está tudo bem. Porque não se pode sair a brincar. Certo? Tem que ser a sério. Se alguém quer um trabalho de um profissional, não diz... Olhe, conselho. Valorizem-se. Valorizem-se. Senão são piores que o azeite. Certo? Valorizem-se. Toda a gente vai dizer que é caro. Toda a gente. Toda a gente. O que eu faço no dia-a-dia, sabem o quê? Baixar preços. É o meu trabalho. A sério. Telefonam-me dez vezes. Ai, sabe que ele está muito caro. Eu assim, pois, com certeza. Sempre que disser... Sempre que alguém vos aprovar um projeto à primeira, é porque o vosso preço não está bem. Está barato. Certo? É básico, não é? Quando a gente vai comprar uma coisa, olha para a coisa e comprar logo, é porque o preço não está... Está bem, não é? Mas... É preciso qualificar. É preciso... Agora, eu sinto muito que há esta oportunidade. Quando se fala desta oportunidade do país e da energia, alguém vai fazer. Estão a convergir imensos designers para Portugal. Designers de uma série de nacionalidades. Como é óbvio, não é? Hoje em dia, visitámos um dos coitos... Não sei se está aqui, mas um ateliê que está aqui no Silk, trabalha para os Estados Unidos. É normal. Está ligado, não tem... Na perspectiva do multiterritório, está certo. Agora, acho que para ajudar o país, acho que todas as intervenções que nós possamos fazer, que possam melhorar, possam qualificar aquilo que são os nossos recursos endógenos, eu acho que não só estamos a criar emprego para nós, não é? Como estamos a criar sustentabilidade para o país. E eu acho que, pelo menos a mim em particular, dá-me um particular gozo fazer projetos de empresas portuguesas, sei lá, o último projeto, não tenho aqui, ou dos últimos, a Salgarapo conhecem. A Salgarapo, pelo segundo ano consecutivo, ganhou a best winery in the world. A melhor é cá, em Portugal, os vinhos qualificam. O vinho Barca Velha teve 100 pontos, 100 pontos é a pontuação máxima, não há mais, não pode haver 101, pelo Wine Spectator. A empresa portuguesa, portuguesíssima, do Douro. Portanto, quanto melhor fizemos isso, quanto melhor trabalho for feito para qualificar os nossos vinhos, as nossas coisas extraordinárias, há muito trabalho para fazer. Muito, muito, muito. Se pensarmos que o design é interventivo em todas as matérias da sociedade, e não para fazer trabalho decorativo, que era, no fundo, a minha revolta quando tirei o curso. Eu fazer trabalho decorativo não sabia para que era. Não sei fazer isso. Não sou capaz de discutir com um cliente e dizer, ah, gosto muito amarelo. Então, se gosta, essa é eu. É indiferente. Se um trabalho for decorativo, o trabalho, tenho que dizer, é, o posicionamento estético ou cromático indicado ser amarelo, se for, para mim está tudo bem. Se não for, então vamos ser encarnados. Quer dizer, percebem o que é dizer? Não pode ser subjetivo. Não pode ser subjetivo assim, dessa forma, porque eu gosto muito ou porque gosto pouco. Se não gosta, faça. É indiferente. Quer dizer, vou-vos contar uma história, por exemplo, de como nós fazemos. Nós somos provavelmente a única empresa do país que não entra em concursos. Não entramos. É uma coisa chata, não é? É chato, toda a gente entra. Mas eu digo sempre, cada um prostitui-se como quer. Nós só mesmo se pagarem. Nós assim, de graça, não temos interesse. Essa é a primeira forma de qualificação. O que significa que é preciso passar uma coisa. É difícil. Outros dias, há uns tempos, estávamos a fazer um projeto para um cliente, tinha passado esse crivo, mas ele tinha uma outra pessoa da administração que nunca tinha trabalhado connosco. E então íamos fazer uma apresentação e um senhor do costume e tal, não, mas eu só trazem uma proposta. Eu estou habituado a ver muitas propostas. Eu disse só, mas olha, podia-me ter dito. Pá, podia-me ter dito. Eu queria ver várias. Sim, sim, eu estou sempre muito habituado a ver muitas propostas. Eu dizia-lhe, está bem, mas, quer dizer, e você podia-me ter dito-me que eu tinha-lhe levado mais barato. Se quer ter três propostas, é mais barato. Mais barato? Sim. Então, quer dizer, você vai-me pagar o mesmo e eu trago-lhe as propostas e é você que escolho. Eu sei, eu gosto. Deve-lhes fazer uma coisa. Então, o senhor não se importa, por exemplo, vai lá para a minha empresa e sinta-se lá atrás das pessoas e diz-lhes o que é que é para eles fazerem. E paga-me na mesma. Portanto, é só passar a fatura e você paga-me. Eu pensei que me estava a pagar para nós termos a fazer o trabalho, não é? Pensava, não é? Que você queria alguém que lhe fizesse, no fundo, o conselho, não é? A não ser como é que o senhor vai ao médico, não é? Chega lá ao médico e arranja três médicos e diz-lhe, um vou operar por aqui e quer três propostas para ser operado. Depois está lá... Pá, não tem sentido, não é? E, portanto, esta perspectiva de ideia, é claro que ele ficou envergonhadíssimo, não é? E é mesmo o que eu acho. Sempre que alguém quiser fazer uma coisa dessas, eu levo mais barato. Não é preciso fazer, não é preciso pensar. É só preciso... O pessoal chega lá e diz-lhe, olha, eu quero aquilo amarelo e aquilo encarnado e faça. Está bem, então, olha. Se sabe o que é que tem, não precisa ir ao médico. Pode ir à farmácia, não é? No sentido de... Pá, compre lá os medicamentos. Depois é sua, não é nossa. Portanto, faça lá as maneiras que entender. E, portanto, acho que a qualificação, a respeitabilidade de uma profissão depende de nós, não depende de quem compra. Não é? E esse é um caminho que eu vejo muito... Vejo melhorado, mas continuo a ver as pessoas a pagar muito mal aos designers. Muito, muito mal. A falar de ideias como se fosse... A falar de ideias. Dá-me-lhe duas ideias. Faz aí três propostas, não é? Faz aí, olha que eu quero ver coisas. Não façam isso. Eu sei que é difícil dizer isto, não é? Mas tentem não fazer. Tentem, porque o caminho é prostituição. Faz, pago de qualquer coisa. Ah, eu tenho ali umas ideias. Eu tenho... Porque eu estou depois mais ligado aos negócios, às pessoas das empresas, não é? Há muitas pessoas que dizem Ah, gostava que... Veja lá. A minha filha agora quer ser designer. Veja lá a desgraça. Claro. Pia, tipo droga? Tipo... Sim, sim. Veja lá se ajuda. A minha filha meteu-se aqui na droga e tal. Claro. E, portanto... E outras vezes digo-me, às vezes a filha está graças a Deus. Imagino que ela queria ser contabilista. Não sei, não tem mal ser contabilista, mas não é uma... Mas é uma coisa que vai ser robotizável. Não é? Portanto, não... Não qualificava a sua... Nem a sigo. Portanto... Mas ainda há esse estigma da sociedade. Não sei se sentem, ou se sentem mais, ou se sentem menos. Mas... Mas eu acho que esse caminho, portanto... Apoio às características endógenas do país não é uma questão de nacionalismo. Aquele nacionalismo fechado. E qualificação da própria profissão. Eu acho que é fundamental. Eu tento fazer isso todos os dias. É claro que agora, numa altura avançada da carreira, é mais fácil, não é? O pessoal tem vergonha de coisas que eu digo, não é? Sim. Mas... 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 Mas é muito fácil alguém chegar mesmo a mim e pedir-me ideias. Sim. E eu digo na cara. Desculpe. Não vou perder um segundo com as suas ideias. É para si. Se pagar, tudo bem. Se vão pagar, é a minha profissão. Certo? Razoável. Eu digo mesmo, agora não é para gostar. O tempo que eu tenho para vir aqui, de graça, ir a outros sítios de graça. Esses eu faço de graça. Agora, as outras coisas, não. Não tem como. Não é possível. Porque não... Uma coisa boa não pode ser barata. Não é? Certo? Obrigado. Pode, claro. Quero deixar espaço para os alunos, sobretudo. Mas eu acho que é uma especificação que gostava agora a referir. Para vocês desse lado, que competências é que valorizam neste momento, no tempo contemporâneo, quer seja essa oportunidade de Portugal como marca, quer seja de uma sociedade de competição separada, entre outras coisas. Que competências é que vocês valorizam nos desenhos, atualmente? Os jovens. Eu acho que várias coisas. Um ateliê de design é uma garagem. É uma garagem. É uma coisa agressiva. É uma coisa competitiva. e, portanto, aquilo que se valoriza, por exemplo, aquilo que... Menos eu que estou menos no ateliê do que as outras pessoas. A valorização está... Ninguém quer meninos ou meninas no ateliê. O que é que se quer dizer com isto? Que é pessoas que acabaram de tirar os cursos e não sabem nada da vida. Portanto, não têm experiência de vida. Não passaram dificuldades, não viveram sozinhos, não viajaram, não trabalharam nas férias. Eu sei que não tem nada a ver com o design, mas tem a ver com a garagem. Ou seja, tem a ver com... Estás aqui para trabalhar e, portanto, se o computador parou vais ter que te virar ao contrário. Se é preciso ajudar a pessoa que está do lado, se tens sentido de entreajuda, vais ajudar. Se estás aí fechado e achas que o mundo vai passar num computador à tua frente, é melhor mudar de profissão. Portanto, a componente... A componente de crescimento humano é fundamental. Por exemplo, eu tenho que... Eu recruto... Eu nem sequer olho para a formação e sou eu que acabo por recrutar mais pessoas. Eu olho muito, muito, muito para aquilo que as pessoas fazem nas férias. Nas férias. Porque a formação, eu não olho, não é por não ser importante. É porque duas pessoas com igual boa formação, portanto, se tiver o mesmo princípio de formação, aquela que se tiver mostrada mais ativa, aquela que tiver compatibilizado o estudo com o trabalho pessoal, seja ele de que natureza for, será uma melhor pessoa. Será uma pessoa que estava disponível a dar o seu tempo para fazer isso. Depois, do ponto de vista técnico, há assim coisas básicas, que é o pessoal mexer muito bem com os programas. Quer dizer, se é uma coisa básica, ninguém vai conseguir fazer nada se não manipular. Tem que manipular à séria, não pode ter acabado de tirar a carta de condução. Não, não pode ser um problema. Não pode andar, estou a aprender, mexi pouco. Acabei o curso agora, ainda mexe muito pouco. Então vai continuar o curso. Se não mexes, não mexes bem. A terceira coisa, que é tão importante quanto as outras, é para mim um designer que não pensa em um arte finalista. É um arte finalista. Se eu pudesse, em alguns dias da minha empresa eu tirava os computadores. A coisa que me irrita mais é ver as pessoas a pensar com o rato. Estão a ver? A pensar com o rato. É pensar à espera que do rato saia alguma ideia. No rato não sai ideia nenhuma. Aliás, é para pôr as mãos atrás das costas e não mexer, ser impossível, sem fazer nada, sem poder mexer. Portanto, ser um designer é ter ideias, é olhar para as coisas. Depois, um designer extraordinário consegue ter as ideias e executar. Mas até pode-se separar. É claro que a execução primorosa é extraordinária, mas a mão, não estou a tirar esses aspectos. Mas estas três coisas de base acho que são mais importantes. E é raro que skills, por exemplo, de visuais, de coisas, não sejam de pessoas que tenham estas coisas. Estávamos a falar, a brincar, fiz o programa, tem uma associação, que é a Associação Portugal Genial, que fazemos algumas coisas, entre as quais a ligação com imagens de marca agora, por causa da divulgação de coisas extraordinárias portuguesas. E o último programa que fiz foi no Barreiro. Porque, de facto, no Barreiro tem uma concentração extraordinária de criativos. E a base é muito isso, é as dificuldades que eles passaram na infância. E a aspiração, que tinham de fazer alguma coisa, de não trabalhar nas fábricas, para poder fazer alguma coisa de novo. É a única coisa que consigo ver em comum, porque são muitos. E, portanto, acho que a escola deverá ser uma escola de técnica, mas os designers estão aqui, estão no conduzir o carro, estão aqui e têm que sair para fora, porque senão vão ser meninos e meninas. Percebem, quer dizer, são meninos e meninas que precisam de coaching depois de tirarem o curso, que é uma coisa muito complicada para as empresas. Numa empresa, depois, na garagem, não há tempo para o coaching. Nós temos programas, portanto, nós temos programas de coaching, mas fazemos isso de estagiários que andam, que ainda não andam na universidade. Com 15 anos, 14, 15, 16, que passam lá uma semana, duas semanas, no verão, estão a cheirar. Os estágios, os profissionais já têm que ser... Porque senão é muito violento, ninguém vai perceber nada, ninguém vai perceber nada do que se passa. Não tem tempo, as coisas passam-se depressa demais para... Acho que, por exemplo, na escola, aquilo que eu sinto, a escola tem... Os projetos são feitos com muito tempo. Eu sei que os alunos provavelmente queixam-se, não é? Têm pouco tempo, é o contrário, não é? Isso eu percebo. Mas... Pai, não sei, para fazer um cartaz, quanto tempo é que têm? Um projeto destes é quanto tempo? Foi duas semanas. Duas semanas, disse que só depois de ter trabalhado de pesquisa... Eu acho que o único que fez é cada momento. Um total de trabalho entre pesquisa... Isso era mais ou menos a mesma coisa que tirar a carta a 30 km por hora. E depois foi para a autostrada. Portanto, tirou a carta a 30 km por hora. E depois foi para a... Depois foi para a autostrada, andar a 120. Ninguém na vida real tem um mês para fazer um cartaz. Muitas vezes o nosso maior problema também é que são vários trabalhos em simultâneo. E depois é entrega. É na mesma semana. Então, um mês para fazer um cartaz. Porque temos mais um mês para fazer outro cartaz. Mais um mês para fazer cartazes, pines, crachás, fases de um festival. Por isso, tudo isto... Olha, se eu fosse vosso professor, dava-vos um dia. Sabem porquê? Porque aqui é brincar. Podem falhar à vontade. Quando for a sério e tiverem dois dias para fazer, se falharem... Percebem? Portanto, se habituassem à época... É uma questão de músculo. Se fizer um dia sem o mal, não tem mal. Vamos fazer outro amanhã. Porque... Sim, tem que habituar, tem que pesquisar, tem que aprender a pesquisar rápido e então... Quando for a sério e disserem tem uma semana, pronto, está tudo bem. Já é melhor. Acho que na escola está-se a fazer ao contrário. Está-se a dar muito tempo e depois a realidade é muita dura. Aproveito que é para tu nunca mais dar prazos. Não, é verdade. Já tive esta conversa com o Tegas. Mas o fato é que nós estamos a dizer, ah, não temos tempo a fazer. E a pessoa diz, ok, então entregam-se ao passo a semana. Aproveito que é para tu nunca mais dar prazos. E a verdade é que isto não cria ritmo de trabalho na vida profissional? Se não quiser, se é para o outro, tem que estar para o outro. Sabe, eu tenho uma visão um bocadinho cruel do trabalho. Portanto, essa parte não é bonita. Porque tenho muito bons resultados com isso. Portanto, eu não sou uma pessoa muito querida nas minhas empresas. É um facto. Tenho o meu sócio que toda a gente o adora. e depois... Porque eu acho, da minha experiência, quanto mais pressão houver, melhores são os resultados. Só contar uma história. Sabem quem era o professor Muniz Pereira? O professor Muniz Pereira já morreu. E foi o treinador com o atletismo. E, portanto, o Carlos Lopes e todas as grandes estrelas passaram por ele. Aliás, Portugal, onde tem mais medalhas é no atletismo. Agora, ultimamente, não tenho tido tantas. Mas... E então, ele... A história dele é a seguinte. Ele é um desportista. E sempre... E nunca conseguiu ganhar nada. Nunca ganhou nada. Mas todas as... as... Portanto, ele era na altura já do Sporting. E todas as fotografias que haviam sobre a técnica eram com ele. Portanto, na altura... Ele é da altura onde o atletismo era o atleta completo, não é? Onde fazia o salto em comprimento, corria, etc, etc. Portanto, as fotografias todas da técnica eram dele. Mas ele dizia, pá, eu fazia aquilo com a melhor técnica do mundo. Mas nunca ganhei nada. Então, começou a ir para fora para tentar perceber como é que os grandes atletas do mundo, pá, ganhavam. Pá, porque... Então, ele contava-me que a primeira coisa que fez chegou à França. Ele foi treinar aquele lançamento do martelo. Então, chegou lá, no primeiro treino, estava a chover. Portanto, ele equipou-se, estava a chover. E, pronto, voltou para trás. Mas, Francisco, então tu vais-te embora. Então, está a chover. Está a chover. Aqui chove todos os dias. Então, se não treinarmos com chuva, tu vais-te treinar quando? Ah, lá em Portugal, quando está a chover, não se treina. Está a chover, não se treina. Então, o que é que é isso? Aqui treina-se, pá. Portanto, ele lá percebeu, é pá, pois, de facto, que pode ser melhor treinar-se a chover. E por aí adiante, pronto, ele foi percebendo, pá, que era a vencer as contrariedades. Então, até que uma vez falou, lá com um tipo que era o vice, lá... Era um tipo que ganhava as provas todas, acho que era um... Não era um russo, era um... Pai, e foi, chegou à fala com ele e perguntou, pô, mas como é que tu consegues ganhar tudo? Ele dizia uma coisa básica. Sabe como? Para me ganharem vão ter que... conseguir fazer um treino mais duro que o meu. Então, foi essa a lógica que ele aplicou no fundo a quem treinava com eles. Então, é engraçado, ele obrigava os tipos a treinar nas condições piores que vocês possam imaginar. E todos os dias à mesma hora. Até que há a história engraçada de, em Los Angeles, no dia que o Carlos Lopes foi... ganhou a medalha de ouro, não é? Dos Jogos Olímpicos, que é uma coisa única, não é? Então, a equipa estava toda reunida. Ah, senhor professor, então e hoje podemos comemorar. Portanto, eles treinavam todos os dias às nove da manhã, acontecesse o que acontecesse. Chuva, sol, tempestade... Sempre! E houve a maratona, não é? Ah, senhor professor, então e hoje podemos ir... Pá, comemorar, é-se claro, então hoje é dia de festa. Melhor do que isto, não é fácil, não é? Vamos continuar, mas não há outra medalha. Vamos jantar, claro. Então, eu sou professor, também podemos beber? Pá, claro, é beber à vontade. Então, hoje é desgraça. E ele dizia, pá, eu não bebi, porque eu não bebia, ele não bebia. Pá, mas não, então o pessoal, de facto, pá, com um esforço enorme, pá. Pus lá à festa, pá. Ele dizia, pá, ele chegou às 11 da noite, pá. Vim-me embora, pá. E o pessoal pergunta, ah, senhor professor, mas hoje podemos ir para a festa? É, pá, hoje é festa, pá. Tens-o à vontade? Estão há algum problema? Estão... E disse, ah, senhor professor, então e amanhã? Amanhã às nove da manhã. Certo? Percebem? E, portanto, isto é crueldade ou é treino? Tanto... Ele sabia, pá. Eu tenho que treinar os melhores do mundo. É pá, o ritmo é a coisa mais importante. Mais... A coerência com que se faz as coisas. Pá, e de facto resultados como ele ninguém teve. E, portanto, se ele dissesse simbólico, naturalmente não era por fazer o treino no dia a seguir. Ele dizia-me, pá, no outro dia a seguir estava cheio de pena deles, eles todos tortos. Pá, fizemos lá uma corridinha, assim, com muita calma e tal, depois lá os deixo ir embora. Mas nem pensar, nem pensar que na psicologia da coisa que íamos alterar o treino. Claro que não fizemos um treino, não era preciso fazer um treino, não é? É o compromisso. É o compromisso. Havia a questão do ritmo de trabalho na escola, é uma questão de compromisso. O Wagner dizia que não tinha... A fórmula dele para a criatividade era... Chegava ao escritório, ou lá ao sítio onde compunha... Às oito... Queriam encontrá-lo, sabiam sempre onde é que ele estava. Certo? Portanto, acho que as coisas extraordinárias não acontecem sem um esforço extraordinário. Pelo menos acho que não. Portanto, acho que podem... A professora já se foi embora, porque ela não está a ouvir. Todos podem usar... Não, mas o estudo relaxado, acho que é importante, e acho que é muito, muito importante, usarem o tempo de estudo para fazerem estupidezes. Fora do... A pessoa consegue fazer uma coisa mais depressa. Até uma maneira de filtrar... Se eu não consegui ser bom e rápido... A pessoa não... Não fazer nada de jeito. E é importante... A pessoa... Não fazer nada de jeito. E é importante... Mas ela não tem jeitinho nenhum. Que eu disse... Não vais tirar. É uma estupidez. Não vais ter emprego. Tu sabes porquê? Não tem jeito. Não é porque não há emprego. É porque tu não tens jeito. Nenhum. Ela é apaixonada por animais. Ela vive... Estão a ver os encantadores dos cães. Ela é encantadora de coisas. É verdade. A natureza. Depois... Extraordinário. Juntando agora essas duas coisas, está a ter muito sucesso. Percebem o que quer dizer? Porque ela gosta mesmo. Porque é isso que se sabe. Tem um talento... Que é natural. Não é? Tentar fazer uma coisa... Só porque... Ser designer e tal. Que era melhor e tal. Não tem jeito. Não vai fazer nada de jeito. Não vai... Vai tirar um curso... Que não tem... Muito qualificado. Ela tirou dois cursos. Tira um curso da Pixar. Para fazer animação. Ou não de jeito nenhum. A sério. Então há animação. Pô, é passar para o design gráfico e depois para a animação. Há animação então é alta competição. É... Eu... Eu super assumo. Que só ficam naturalmente... Pá... Cabem vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Pronto. Cabem quinhentos. É melhor ficar por ali. É encantar coelhos. Parece uma coisa fácil. Mas... Encantar no sentido de... É preciso que cada um de nós também tira... Também tentar perceber... O que é que... O que é que... O que é que nós conseguimos fazer melhor. Eu acho que não vale a pena insistir em fazer aquilo que não fazemos bem. Acho eu. Não. 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 Garanto-vos. Se eu fosse... Se eu tivesse sido designer era horrível. A sério? Não tem... Não tem nada a ver. Portanto, é facilmente... Eu percebi que as pessoas que trabalhavam comigo eram muito melhores. Fazer outra coisa que eles não... Que eles não conseguem fazer tão bem como eu. Tomar conta. Para tirar partido das coisas. Para pensar, para olhar, para... Portanto, acho que temos todos que encontrar um bocadinho o caminho. Uma questão. Eu, fora da faculdade, faço trabalhos com de base. E, mais importante, agir o outro. Marcas de vinhos, de azeite, maçãs... Um pouco de tudo, a minha boa cultura. E uma coisa que tenho que reparar ao meu tempo. É que, na produção dos bens e centenas, as bases, já há uma preocupação na pegada pública. Certo. Já há uma grande investigação e... Certo. Cada vez mais verifica-se o bens de tédeses ao longo desse termo. Certo. A minha questão é, no design gráfico, a produção da imagem está mais barata, mas é mais química. Os clientes, cada vez mais, me procuram saber uma garrafa que não é tão fluente a nível de granação, um rótulo de tom que não é tão... Certo. Não é de tantos químicos. Certo. E lá fora, já se preocupa isso, até o ponto que há duas ou três marcas em Portugal, que há essa preocupação com um tom de grana, que é um rótulo que, consoante a temperatura do vinho, vai mudando a cor. É o camaleão. Ok. E já há outros rótulos que já não é papel, que já é plástico, vai variante. A minha questão é, o design tem de adaptar para não ter noção do tempo. De volta a dar uma solução, não se não tem que ter na tecnologia. Mas está claro. No seu ponto de vista, o que tem dentro das marcas, acho que essa preocupação existe nas grandes marcas? Vai vir para esse lado? Ou querem preocupar-se em produzir apenas o que lhes agrada? Não sei se estou fazendo... Sei se está. A preocupação existe e ainda não é muito praticada. Mas tenderá a ser... As várias bases já estão nessa preocupação? A ser aplicada. O design é que não o veja ter essa preocupação já? O design acaba por ser... O design gráfico é uma indústria muito poluente, muito produtora de porcaria, se pensarmos bem. Se pensarmos ao nível das embalagens, se virmos pelas nossas casas, aquilo que, no fundo, é a teoria da perceção, não é? Portanto, aquilo que vai percecionar a qualidade de um produto, é, na maior parte das vezes, uma boa parte daquilo que se deita fora. Eu vou-vos contar uma experiência de uma escala muito grande que tive na minha vida. Durante muitos anos, um dos nossos maiores clientes era a Telesel, que tinha vários best-sellers, o maior de todos era a Vitamina. A Vitamina não era mais do que o reembalamento de um telemóvel, não é? Um reembalamento, não é? Portanto, os telemóveis vinham embalados e nós reembalávamos, portanto, deitávamos fora aquilo que, a embalagem de base, íamos reembalá-la, punhamos noutra embalagem e vendíamos, numa coisa que as pessoas chegavam a casa, tiravam o telemóvel e deitavam a embalagem fora. Portanto, isto parece que não tem nexo nenhum. Nós fizemos uma vez um estudo porque estavam-se fora de muito dinheiro, neste ciclo todo. E, aparentemente, era dispensável, não é? Uma coisa que vai para o lixo, pois, na verdade, se nós tivéssemos, na altura, retirado a embalagem, as vendas teriam caído drasticamente porque era muito, muito valorizado aquele display, aquela forma de percepcionar o telemóvel, certo? Portanto, há uma certa, há ainda um certo desencontro entre o interesse de valorização do produto, não é? Isto já foi há algum tempo e, portanto, a coisa, entretanto, evoluiu um bocadinho, mas não nesta teoria da percepção, entre como é que nós valorizamos um produto, não é? E como é que nós valorizamos o contexto e o planeta. Portanto, eu acho que isto não é mais... Já não é mais negligenciável. Nós vamos votar com a carteira, certo? Votamos, compramos este ou compramos aquele, Consoante, achamos que uma marca é mais ou menos socialmente responsável. As soluções... Por um lado, há mais produção digital, não é? E, portanto, há muitas coisas que se eram usadas, portanto, havia produção de lixo, não é? E que são digitais. Esse é um tema que me divide muito, porque se eu pensar se é preferível desvalorizar um produto ou usar uma embalagem mais atrativa... E que é um dos outros mundos em que é? Não sei, depende de qual é que é a atratividade. Sabe, semana passada, mesmo sexta-feira, fui júri no Porto do Prémio de Inovação Agroalimentar. Onde os projetos tinham, precisamente, que ter essas componentes. Mas não apenas no design, tinham que ter na própria... A Prémio era uma inovação da própria matéria-prima de construção dos produtos. Sei lá, vou dar um exemplo. Até acho que é daqui de perto, eram projetos do país todo. Uma sidra feita pelo desperdício da maçã. Não é da maçã, a sidra normalmente é feita pela maçã, ou uma bebida nova feita do soro do leite que é deitado fora. Portanto, nós temos que ver a contribuição para o planeta no contexto total, não é? Se usamos papel reciclado, muitas vezes o papel reciclado é mais poluidor, certo? Portanto, tens de ter cuidado. Tens de fazer as contas, assim, um bocadinho mais globais, não é? Portanto, há uma coisa um bocadinho falsa. Temos um produto altamente poluente, que lhe metemos um papelinho, ou fazemos vendas uma cor, uma coisa qualquer, estamos a achar que estamos a fazer uma coisa muito bem. Acho que o contexto global é mais importante. O papel dos designers acho que também tem que insistir nesse caminho que é necessário fazer. Acho que ainda é pouco praticado. A indústria não está ainda muito... As preocupações normalmente vêm mais de obrigações e de concorrência. E ela está a apertar muito, portanto, acabará por acontecer. Mas acho que é uma boa preocupação. Eu não gosto até de coisas falsas, faz-me confusão. A sério. Faz-me confusão ouvir dizer que o papel é uma coisa que destrói as florestas. Isso não é verdade. As florestas, a regulação das florestas é feita precisamente pelas empresas do papel. Pode haver outros malefícios, que é das monoculturas e coisas desse género. Mas consumir papel não é uma forma de destruir árvores. Porque se nós não consumíssemos papel, havia menos árvores que não consumíssemos papel, sabiam? Há menos árvores. A natureza não existe só sozinha. Portanto, faz-me confusão um bocadinho as falsas... A falsa sustentabilidade faz-me muita confusão. Só uma pergunta. Em relação à questão da Maria, também tem, já digo eu, ter a ver com a informação do consumidor, que é verdadeiro, quem produz. Há determinada altura, em conjunto, há determinados critérios que tiveram precisos fazer necessidades básicas de sobrevivência. Neste momento, já não estamos. Há outras necessidades, a satisfação pessoal e o que a informação está aí, antes de saber o que o qual. Também tem que produz, tem que saber corresponder a essas nossas residências no mercado. Porque, hoje em dia, há muito mais clientes, muito mais técnicos, muito mais... Muito mais... Como é que são? Não, como é que são? Não, como é que são? De vegetarianos, sim. Não, para falar só da alimentação, não é? Certo. A satisfação do cliente, a tais por qual ele exige algum produto novo, tem a ver com a quantidade de informação que, eu acho que hoje em dia, temos produtos muito mais informados, muito mais inteligentes, não é? E as empresas também têm que estar despertas a isso. Se a operária não tinha essa preocupação, por falar o envolve ou ele só, escolher, se não é pela nova, ela é suficiente para produzir o produto circular no mercado, então, hoje em dia, se calhar, só há dois, dois envolvemos, não é? Dois, dois nós que nos dominam o mercado, ou o resto está nos acesso a nos permitir, de facto, ter outro tipo de experiência, mais de pôr-se com as necessidades contemporâneas que nós temos vivido. Já fazem, se calhar, em algum momento, em algumas situações, por não ser necessidades básicas ou subviventes, não é? mas de valorizar o tempo do ósseo, não é? Como é que nós ocupamos o nosso tempo. Também é uma questão muito, muito importante, porque hoje em dia, a gente não se senta na areia do passeio brincado com o pauzinho, a fazer riscos na areia. Claro. Não têm tempo para isso. Não têm tempo, porque têm a ginástica, têm a montura, têm a montura e assim. E isso também nos torna um bocadinho que é curiosidade. Acho que a nossa população, hoje em dia, os nossos jovens são muito, muito pouco curiosos, porque têm pouco tempo para oferecer ao tal momento. Pois isso é muito claro. Mas olha que as preocupações, as preocupações ambientais são concretas, não é? Até porque houve uma altura que se achou que não ia mudar nada e hoje começa-se a sentir, em termos práticos, que não é sustentável a forma como dirigimos o planeta. Os carros vão mesmo mudar porque é preciso, porque só não mudavam, não é? Portanto, ia continuar tudo na mesma. Há 20 anos que se andam a falar em inovação automóvel e os automóveis elétricos, não é? Agora vão mudar, não têm como. Ninguém vai fazer, não é propriamente do interesse de algumas empresas que mudem. E eu acho que a preocupação, se compararmos as gerações mais velhas com as gerações mais novas, ainda que possam ter aquilo que diz, que é menos curiosidade, etc., acho que são bastante mais sensíveis a este quadrante social das marcas, ou seja, a forma como uma marca se comporta perante a sociedade. Tem a preocupação que não acha muito mais a ver se não está ou não disponível, não é? Sim, acho que o caso que se viu da Volkswagen só não teve, eu creio que só não teve a repercussão que poderia ter tido na Volkswagen, porque se esvaiu a responsabilidade pela indústria. depois apareceu o outro, afinal o outro também fazia e depois não sei quantos, até apareceu os japoneses que o outro também fazia e, digamos, nós consumidores ficámos sem perceber muito bem. Se aquilo tinha sido um crime só da Volkswagen, não se foi de todos e, portanto, a força da Volkswagen enquanto marca, que era a marca mais credível do mercado nesse sentido, serviu para aguentar isso, não é? Mas vejam o que aconteceu com a Shell, por exemplo, a Shell não faliu porque era muito rica e hoje é uma empresa muito mais enfraquecida em relação àquilo que era depois do acidente que teve. Eu sei que estamos lá de coisas mais sensíveis, estão mais perto de acidentes graves, não é? Mas hoje em dia não é como um comportamento irresponsável destrói uma marca. Nós não temos disponíveis para comprar uma marca que seja irresponsável, que seja poluente, que use mão de obra infantil, que nós saibamos, a questão também é muito isso, não é? Que saibamos, não é? Se nós soubermos, esta marca extraordinária que é a Apple, no dia que nós soubermos que isto é feito por crianças, no dia que soubermos, se for verdade, não é? Se for feita por crianças na China, nós não vamos comprar da mesma forma. Eu não vou. Quer dizer, porque se pode ter uma relação com uma marca não pode ser, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser quebrada por estes aspectos. O preço, se pensarmos todos, nós queixamos-nos todos do preço porque é uma coisa de acordo com aquilo que a gente ganha, não é? E portanto... Mas o preço não é fraturante. Nós podemos comprar ou não comprar, não é? É de tal modo não fraturante que as pessoas compram cópias, não é? Ou seja, uma pessoa comprou uma cópia da coisa para ter uma marca porque não tem dinheiro para comprar essa marca. Portanto, o preço não é fraturante da relação com a marca, certo? Este tipo de aspectos são fraturantes. Mas não acho que... Pode-se dizer que se ultrapassa, mas eu acho que nenhum de nós, e muito menos as pessoas mais novas, vão querer estar do lado de marcas que sejam poluentes. Mesmo com preços muito atrativos. O preço não é suficiente. Tenho a certeza absoluta, mas se o IKEA se provasse que era feito em circunstâncias muito graves, não tinha o sucesso que tem. Ou não tem o sucesso que tem, daí o cuidado que tem em fazer as coisas. Mas, e mesmo assim, acho que não é... Acho que nós não podemos aceitar que o mundo possa ser equilibrado, se houver do outro lado do mundo pessoas que ganham um euro por mês para nós comprarmos coisas que nos dão muito gozo. Portanto, isso aos poucos vai ter que ser equilibrado de alguma forma. Não totalmente, mas de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado. Nada, foi um gosto estar convosco. Muitas felicidades para todos. Queria só agradecer, portanto, o Carlos. Eu agradecer primeiro a Maria, a professora Néstor Ricardo, a presidência de iniciativa que tiveram no final. Agradecer o seu instituto que teve com o grupo e, obviamente, em quadrado muito do mestrado de design grave. E esperar que seja a primeira de nós, para alguns visitos das escolas da TN, que a necessidade está no momento de virar, já há sempre alguma questão. O marketing territorial já se faz sentido. A iniciativa também de trabalhar e chamar-se um bocadinho melhor. Todas as causas da TN e, com ela, o filho que estava no final em março de alguma maneira. Mas eu acho que as causas têm aqui uma questão para se desenvergonhar, que é o seu aspecto fálico. Eu acho que há uma certa vergonha sobre esse aspecto, que não vejo porque que... É sério, é verdade. Eu tenho uma oferta, uma oferta não concreta, mas nós devemos ter que fixar a sede da Associação Portugal Genial. E tenho uma oferta não concreta para fazer nas caldas, para fixar a sede nas caldas. Mas eu acho que vejo um bocado uma certa vergonha de pegar nesses aspectos que... Não sei, é estranho. A não percepção e não conhecimento total potencial para muitos agentes para dizer que ainda não tenhas púdico. Sim, porque é estranho. Não estou a dizer que isso é a única coisa que está, mas... Que está rada, não é? Que está... Não é preciso mexer muito... Eu não vejo esse lado púdico que... Não sei, é um bocado estúpido. Não sei. Eu acho que é importante que eu vou usar. Nós todos os anos temos um contexto muito crítico, que é o... As Sargas da Escola. As Sargas da Escola, exatamente, pela sua avariada. Os grandes equipes que me levam um grupo da Escola. Basicamente, em mostrar o Paulo. E o grande boom que teve da comunicação desse mesmo movimento, da construção de concurso. Foi quando, por acaso, o Rui não está... Isso chegou à coisa que não está bem à frente. Que é quando uma batalaria, ao colocar no cartaz desse concurso, teve uma reformação que parte de um transilmo. Está bem, é ok. Se esse foi difícil de... Ótimo, ainda bem. Deixa o pessoal... Então... Sim, não estou a dizer para reduzir as caldas, é isso, não é? Não... A questão não é... Ser redutor num determinado sentido. Mas é nesse ou não de qualquer, não é para ser redutor. Mas pode ajudar, não se reduzem. Mal comparado, não se... Lisboa não se reduz às sardinhas. Só para comparar essa... Não tem nada a ver as sardinhas. Como? O galo de Barceló. O galo de Barceló. Não tem que se reduzir às coisas, mas tem que pegar no potencial que têm e valorizá-lo. Mas não é a piadinha da Joana. Cuidado, vem a Joana, senão ainda fazem uma coisa gigante. Mas, quer dizer, acha que as coisas têm que ser tratadas com naturalidade e pelo significado que têm, não é transformar as caldas na indústria de pornografia. Não é por esse lado. Há muitos lados para pegar e que têm um potencial grande. E não é só esse. Tem muito mais coisas. Ok. Temos agora um coffee break. Pois é, sim. Obrigado. Obrigado.